Fala Catea, beleza? Eu sou o Fera e no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre todos os Kaijus que foram anunciados para 2022. Isso mesmo Catea. Um deles já saiu que é o Kingdora, certo? Que é o Monster Zero aí. Maravilhoso modelo, eu adorei ele. É extremamente bonito e chegou com tudo em Kaiju Universe bem na virada. Vocês viram que eu já fiz alguns vídeos dele. Mas vamos lá Catea, eu não quero falar sobre o Kingdora, eu quero falar sobre todos que foram anunciados. No caso, o Kingdora foi anunciado, mas já saiu, né? Foi anunciou e já saiu aí com um grande update. E foi realmente um grande update. Lembrando a vocês, é o Catea que em breve aqui no canal sairá um filme, certo? O filme de 2022 aí que eu prometi ano passado. Vai sair Singular Point, o filme vai ser sensacional. Vai sair também Godzilla, o filme da temporada 2. Provavelmente outros filmes aí que estão em segredo ainda, mas vão sair aqui no canal. Então não percam nada, se você gosta de filmes do Fera, digita um. E se você é novo aqui, já se inscreve e vai assistir os filmes que são muito bons. Vamos lá, o Catea é um dos primeiros aí que foi basicamente anunciado, certo? Nos primeiros, na verdade, é um dos primeiros três, né? Que foram anunciados. Titanos Rodan, Titanos Mosura e Godzilla 2019. Vocês me cobraram muito do Godzilla 2019 pedindo, Fera, pelo amor de Deus, fala do Raimundo Godzilla 2019. Vai ter, não vai ter. Enfim, foi anunciado ano passado, já fiz um vídeo sobre aqui. E vai ser sensacional, finalmente, o Godzilla 2019 vai ter remodel. Recomendo vocês comprarem antes o Godzilla 2019. Antes dele ter remodel, certo? Compra antes e também já compra o Game Pass do Termo Godzilla, porque eu tenho certeza que ele pode ser que ele fique mais caro. Ele já é meio carinho, mas pode ser que ele fique mais ainda. Também com o Godzilla 2019 foi anunciado o Kingdor, que já saiu. Foi anunciado a Titanos Mosura e o Titanos Rodan, certo? Que eu tenho certeza que a Titanos Mosura vai estar perfeita. Vai ser uma das coisas mais lindas do jogo, Alcateia. Eu tenho quase certeza disso. E vai estar bem presente aqui no canal. Também o Titanos Rodan foi anunciado e será muito incrível. Eu tenho certeza que o Titanos Rodan vai ficar muito bonito. Bem melhor que o modelo atual, que é bem feinho, né Alcateia? Vamos combinar que ele é bem feinho e eu tenho certeza que o remodel dele vai ficar maravilhoso. Pra quem não sabe o que é remodel, né? Eu tenho certeza que algumas pessoas até bugam quando eu falo remodel. Remodelar significa que eles vão refazer a criatura. Significa que ele é feito de um jeito agora e ele vai ser de outro depois. É porque tem gente que ainda não sabe. Enfim, tô explicando pra facilitar o seu entendimento. Outro que foi anunciado aqui, Alcateia, foi o Shin Godzilla. Ele foi removido e daí a galera já pensou, um vai ter remodel Shin Godzilla. Não foi por causa do modelo dele que é feio, foi por conta do lag que ele causa. Que até em computadores bons dá umas travadas. Então, Shin Godzilla foi anunciado e essa imagem é muito bonita, cara. A gente tá vendo aí. É muito bonita mesmo, bem legal. Gosto muito do Shin Godzilla e ele estará em 2022. Lembrando vocês, eu não sei a data de anúncio. Nem eu que sou youtuber sei, enfim. Eu não faço a mínima ideia, tá? Da data de anúncio. Então, eu realmente não tenho como te falar quando que ele foi anunciado, certo? Pra quando que ele vai sair. Enfim, eu sei que ele vai sair esse ano. Só isso. Só isso que foi falado. Não foi falado data nenhuma. A gente também tem a Orga que foi anunciado praticamente junto com o Shin Godzilla. A Orga vai ser bem presente no jogo e que tenho certeza que será um Kaju sensacional, Alcateia. Tem muita gente que não conhece a Orga e eu tenho certeza que quando chegar no Kaju Universe vai ser bem surpreendente. Com certeza vai ser bem top ver a Orga no jogo. Quero falar também sobre o Eva-01, o robô do anime Evangelion, que pouca gente conhece. No caso, acho que muita gente conhece, mas ao mesmo tempo pouca gente do mundo dos Kaju. Eu não sei o Kaju, mas a Eva-01 foi anunciada, certo? Pelo menos a galera acha que é. Pode ser que seja outra coisa, mas eu tenho certeza que é também a Eva-01, certo? Vai ser bem legal. Ela vai estar presente aí no jogo, certo? E vai ser bem legal. A armadura é como se fosse uma armadura de combate. Como se fosse do Pacific Rim, certo? Uma armadura de combate, por assim dizer, Eva-01. Pode ser que... Posso considerar assim, certo, Alcateia? Vai ser legal, vai estar presente aí no Kaju Universe. Agora o mais recente de todos, né? Singular Point, de Jet Aguart, Singular Point, né? Vai estar presente. O Alpha, certo? Porque ele é menorzinho, mas ele é bem bonitinho, bem legal. O Alcateia vai estar presente no jogo em breve. Eu tenho quase certeza que vai ser bem legal quando sair o Jet Aguart Alpha aqui no jogo. E ele vai ser... Eu acho que um Kaju normal, né? Não vai ser tão forte, mas também não vai ser tão fraco. Ele vai ser comum. Foi no céu também o Anguirus de Singular Point, que é muito da hora, certo? O Anguirus Singular Point vai ser bem bonito e vai estar bem presente no jogo. Eu tenho certeza que ele vai ser bem legal, vai ser bem divertido jogar com ele. E tenho certeza que o Anguirus Singular Point será um Kaju incrível, certo? Aguardamos aí o Anguirus Singular Point. Megalon também foi anunciado. Um Kaju não tão conhecido, porém muito importante para a história do Godzilla. Megalon aí estará presente no jogo, beleza? Não sabemos se essas são todas as atualizações de 2002. Provavelmente não. Provavelmente virá outros Kajus ao decorrer do ano. Pode ser que lance outra série do Godzilla, pode ser que lance outra coisa. Enfim, a gente não sabe. Então 2022 estará repleto de coisas do Godzilla em Kaju Universe. E entre outros jogos também. Tenho certeza que será um bom ano e muitos vídeos de Kaju Universe vão sair aqui no canal. Comente aí algum vídeo que você queira ver e vamos que vamos para 2022. Tenho certeza que vão ser muitos Kajus legais. Pode ter certeza que quando sair qualquer um desses Kajus, eu vou fazer vídeo aqui no canal. Então não perca. Bom, é isso aí. Um forte abraço e eu te espero aqui mais tarde, meio-dia e quinze, para ver outro vídeo do canal. E também, maninho, eu te espero aqui todos os dias, dez e quinze, meio-dia e quinze, para mais dois vídeos. Assiste os vídeos que estão aparecendo aí na tela. Um beijo no coração de todos e até mais. Valeu!